Cara, é um clássico, como você falou, né? Um clássico de duas torcidas apaixonadas. A festa que a nossa torcida fez, a torcida que a Maria fez hoje, foi fantástica. E isso com certeza contagiou a gente lá dentro de campo a correr mais, a batalhar mais, a correr nas bolas que a gente achava que era perdida, a gente brigava pela bola. E graças a Deus fomos coroados aí com a vaga na grande final. A importância de quem tá fora, de estar sempre observando o jogo, de como tá acontecendo o jogo, de como o jogo tá desenrolando. E graças a Deus, não só eu, mas às vezes todos os outros companheiros também que entram no jogo conseguem dar conta do recado, conseguem até aumentar um pouco o padrão de jogo, o nível da partida. Eu fico feliz, feliz que entraram, poder ajudar. É um jogo de muita responsabilidade, né? A gente sabe o peso que é com Goiás e Vila, pela rivalidade que existe, né? Não só de torcedores, mas entre nós jogadores, a paixão dos dirigentes, né? Que move tudo em cima de um Goiás e Vila. Então a gente absorve muito essa responsabilidade, por isso se torna um jogo muito imenso. Mas eu acho que graças a Deus a gente soube absorver tudo isso e transformar esse nervosismo a nosso favor. Eu acho que a gente deu uma resposta muito bacana, principalmente nesse segundo jogo. Foi tranquilo, gostei. Lógico que espero que tenha muitos outros por aí. Vamos nos enfrentar na Série B ainda. E que seja assim, com grandes partidas resolvidas dentro de campo, que a gente consiga não falar muito, não ficar insultando o adversário. Eu acho que isso causa muitos problemas, principalmente fora de campo. O torcedor, às vezes, vai do que você fala, das suas atitudes dentro de campo. Então espero que no próximo clássico também seja um clássico de paz, que nós, jogadores, possamos nos respeitar dentro de campo. E que vença o melhor. Quem tiver melhores jogadores, quem tiver uma disposição melhor, que vença o jogo e deixe a violência de lado, porque isso não vai levar ninguém a nada. Na hora do gol eu só pensei correr para o rumo da torcida e comemorar com eles e dar alegria para eles. Jogamos, porque a gente sabe jogar com determinação, com força. Isso ajudou bastante na hora do gol. Eu fiquei muito feliz de ter feito o gol. Não importa do jeito que entrou, mas o importante é que ela entrou e pude dar alegria para o torcedor de Esmeraldinho. A gente espera que quarta-feira a torcida possa comparecer também, da mesma forma que veio hoje aqui no Serra nos apoiar. Vai ser mais um jogo difícil, mas que a gente vai dar o nosso máximo aí e procurar trazer mais uma alegria para o torcedor. Vai ser mais um jogo difícil. Vai ser mais um jogo difícil.